Música 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 Da semana Mais um episódio de Liriva pra Cozinha E hoje eu vou ensinar a vocês o meu famoso macarrão de preguiçoso Esse macarrão de preguiçoso foi a minha amiga Diana Um beijo Diana pra você, tô morrendo de saudade, tá? E toda mão que ela vinha aqui pra casa passar os dias comigo Ela fazia esse macarrão, quer dizer, eu me metia de meter a mão na receita dela, né? E eu trouxe pra vocês nosso macarrão de preguiçoso Que vocês podem fazer ele rapidinho, chegando do trabalho, o que tiver em casa É só colocar na panela e fazer Nosso macarrãozinho aqui tá pronto Tá gostoso, olha como tá, gente Eu fiz hoje ele com molho branco, tá? Mas vocês podem fazer com molho de preferência de vocês E agora eu vou comer Enquanto vocês aí assistem o vídeo de como fazer o macarrão preguiçoso da Lili Então é só aí, meninas Fica com o vídeo, viu? Olá, gatão nães Vamos dar início ao nosso macarrão de preguiçoso super rápido Pra quem chegou do trabalho Tem algumas coisas em casa e quer fazer um macarrãozinho? Vamos lá Então, primeiro 200 gramas de presunto fatiado Ou cortado em tubinho Queijo mussarela também, 200 gramas Aqui eu vou cortar ele tudo em tirinha Tanto o queijo como o presunto Macarrão penny Mas você pode fazer com o macarrão que vocês têm em casa aí, tá, meninas? Queijo ralado E eu vou fazer o meu com molho 3 queijos Mas vocês podem fazerem com o molho que vocês tiverem em casa, tá? Eu vou fazer com o molho 3 queijos Então, esses são ingredientes Pouca coisa, né? Se vocês quiserem, pode colocar também um pouquinho de orégano, tá? Eu não sou muito chegada a orégano, não Então, só são esses ingredientes A água do macarrão já tá no fogo E quando o macarrão já estiver já al dente Eu volto com vocês Pra dar início ao nosso macarrão de preguiçoso Que é uma receita muito prática e super rápida Bom, gatinhas Eu vou fazer o molho branco aqui, tá? Bem rapidinho E assim Se vocês não quiserem fazer o molho branco Vocês podem colocar o molho pronto já aqui, tá? E despejar o ingrediente Que eu vou despejar depois que o molho estiver branco Estiver branco ou estiver pronto Então, eu vou fazer aqui meu molho branco Vou colocar a margarina pra derreter Certo? E assim, esse molho branco que me ensinou foi a virgem Eu vou colocar a margarina pra derreter Se vocês quiserem, pode colocar alho, cebola, tá? Eu que não sou muito chegada, nem alho, nem a cebola Então, eu não vou colocar E quando tiver derretida a margarina Eu vou colocar uma colher Dessa aqui de farinha de trigo Na margarina E volto daqui a pouco A colher caiu dentro do... Da margarina Ai, meu pai Pronto Eu coloquei aqui minha margarina, tá? Eu dei um powder porque eu tô gravando sozinha E eu vou fritar um pouquinho isso aqui, tá? Mexendo sempre Pra não queimar Eu esperei a margarina derreter Como eu falei a vocês, tá? E coloquei uma colher de sopa Dessa aqui de farinha de trigo Quando subir aquele cheirinho de... Frango empanado, sabe? Quando você tá empanando frango Não sube aquele cheirinho Tá pronto Então, o que vocês vão fazer agora? Eu abaixei o fogo Dica, a receitinha da minha amiga diva Linda, maravilhosa Que eu amo Virginia Beijo, Fabi Beijo, Cibela Eu vou botar um copo de... De leite líquido, tá? E mexe rápido pra não empelotar Tem que empelotar Empelotar é... Pilar Uns pedaços E vai mexendo Vai mexendo Mexe bem E quando dá liga aqui Eu volto com vocês Quando menina já tá pegando liga Tá? Deixa eu sair um copo de frente da luz Senão vocês não veem direito Aqui, ó Já tá pegando líquido Já tá engrossando E é só mexer Vai mexendo pra não empelotar mesmo Tá? Mexe Eu gosto de ir mais grossinho Então o nosso molho tá ficando pronto Experimente o sal Porque a margarina já tem sal Tá, meninas? Então O que é que eu vou fazer aqui? Aqui já tá pronto Vocês podem experimentar Como eu falei Com cebola, alho Fica a critério de vocês Vocês podem jogar requeijão Ou Requeijão Ou O que vocês quiserem aqui Tá? Creme de leite Requeijão Fica o que eu quiser pra vocês Como aqui já tá pronto Eu vou desligar O fogo E vou acrescentar o meu molho branco Pronto Meu molho branco tá aqui Meu molho quer dizer Quatro queijos Três queijos, né? E esse molho aqui Como eu falei a vocês Vocês podem colocar requeijão Do que vocês quiserem Ou somente O molho Vermelho Branco Do que vocês quiserem Então eu vou Despejar aqui Isso aí eu vou comer Tá? O nosso Nosso molho Eu abaixei o fogo, tá gente? Então despeja toda a embalagem Como eu falei a vocês Fica a critério De vocês Qual molho Vocês vão usar Pra esse macarrão E também o macarrão Também fica a critério De vocês Toda hora Chega um aqui Mexe Mistura bem Ele vai ficar assim Nessa consistência Vocês verem E agora O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou Derramar O macarrão Pronto Ainda tô com o fogo ligado Mas eu tô com o fogo baixo Fica aí, colega Que coisa Meu macarrão tá aqui Tá? Ao dente Até você Então derramo primeiro o macarrão Eu acho que eu fiz muito o macarrão Aí é com a colher mesmo, tá? E vai misturando Nosso macarrão Depreguiçoso Meu seu Se vocês acharem que o molho Tá muito grosso Vocês podem Botar mais Meio copo de leite, tá? Eu gosto dele assim Grossinho Gosto muito Então mistura bem aqui O macarrão com o molho Tá? Lembrando que O macarrão já tem sal A margarina tem sal Se vocês acharem que tá sem sal Vocês coloquem mais um pouquinho de sal Eu vou aumentar o fogo E agora vem a parte chata, né? A nossa mistura O queijo e o presunto Primeiro eu coloco o queijo Tá? Eu cortei tudo em fatia Quer dizer, primeiro eu coloco o presunto, né? Coloco o presunto Você vê que era assim? Misturo Tá? E coloco o nosso Queijo Queijo Mas se vocês quiserem acrescentar Carne moída Ou O frango Desfiado Tá valendo, tá? Então Aqui assim Eu vou mexendo Misturar tudo O queijo e o presunto Né? Encorpar tudo Bonitinho E tá pronto Não tem segredo nenhum Se vocês quiserem colocar É, orégano Ou incrementar mais alguma coisinha Que vocês gostem É, como é que eu posso dizer Azeitona O que vocês gostem Vocês podem incrementar Eu gosto assim Meu macarrão de preguiçoso Então o queijo aqui já começou a derreter Tá? Se vocês quiserem também Pode levar ao forno Mas eu não vou levar ao forno Preguiça Ou ao microondas Fica a critério de vocês Não me dá Pronto aqui Vou só esperar derreter o O queijo E volto Com vocês Pronto, meninas Eu não sei nem foi que eu botei Meu refratório de vidro Então vai aqui Tá? Eu já mexi Eu não levei ao forno Mas se vocês quiserem Pode levar ao forno E eu vou despejar O nosso macarrão aqui Já derreteu O queijo E ele fica assim Vocês podem fazer Com molho De tomate Um molho refogado Um molho que vocês quiserem Eu preferi fazer hoje Com Molho branco Tá aqui meu molinho E o cheiro tá maravilhoso E agora eu vou Jogar Queijo ralado Em cima Só pra ficar mais Chato Então Essa É a nossa Essa é a nossa culinária de hoje Tá? Nosso macarrão super rápido Né? Macarrão de preguiçoso Uma boa dica Pra quem chega do trabalho cansada Então fica aí pra vocês Até o próximo vídeo De Lili vai pra cozinha E Se vocês quiserem Alguma culinária que eu faça Se eu souber fazer Eu venho e gravo Um vídeo pra vocês Tá meninas? Então é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau